Bom pessoal, no último vídeo que eu fiz falando do Yaris, eu falei que não sabia exatamente qual era o diâmetro da roda, das rodas né, e a roda é aro 15, tá bom? E isso gerou uma série de perguntas aí, alguns inscritos fizeram umas perguntas, porque a versão XL do Corolla, do Corolla não, desculpa, do Yaris, não vem com rodas de liga, e sim rodas de ferro, aí o pessoal queria saber quanto que eu paguei, como que eu comprei e tal, Então eu resolvi fazer esse vídeo, pra contar aí basicamente, como é que foi, esse carro veio com rodas de ferro né, como eu acabei de dizer, e eu achei que as rodas de ferro não conversavam muito com o estilo do carro né, aí eu comecei a procurar no Mercado Livre, e achei as rodas paralelas aí, de uma série de marcas né, Só que assim, como eu gosto de carro bastante original, o que que foi uma das coisas que pegou né, ou que pegaram né, foi que o preço da roda paralela, é igual o preço de uma roda original usada praticamente zero né, E a roda original, ela possui tala diferente né, ela é 5,5 polegadas, e a paralela é 6, é quase imperceptível aos olhos, mas depois que monta no carro, os pneus não ficam tão quadradinhos, assim como tá, como tá nesse daqui entendeu, Esse foi um dos critérios de decisão, que eu tomei, pra poder usar a roda original. As de marca paralela, são de 6 polegadas né, como eu falei, então o que acontece, na hora que monta, dá uma pequena diferença no desenho da roda né, Não da roda, desculpa pessoal, do pneu né, o pneu fica um pouquinho mais gordinho, menos quadradinho, e o né, é uma questão de gosto pessoal tá, O pneu mais quadradinho, fica mais bonito no carro, na minha opinião tá bom, tem gente que gosta com ele mais redondinho e tal, e não tem problema nenhum, E as rodas são de boas qualidades sim, essas paralelas viu, pelo menos uma marca KR Mai, não sei se é assim que pronuncia, Ela tem até certificação aí da BNT, então com relação a qualidade, acho que não há um problema, o problema só é a questão do design, tá bom, Então eu acabei comprando o original, achei em Santo André, uma pessoa que tava vendendo de unhares, que ele tinha acabado de comprar, E ele resolveu pôr umas ligas, umas rodas de liga diferentes, acho que ele trocou até o pneu, se eu não me engano, Então as rodas estavam perfeitas, o carro tinha rodado 1400km com as rodas, e... 1400, 1500km tá pessoal, E aí eu negociei com o cara, depois de muito choro, ele fez pra mim por 1300 reais as rodas, e eu acabei comprando, Na sequência do vídeo eu vou explicar, o que você precisa fazer pra poder trocar as rodas, Porque não basta só você comprar as rodas, tem que trocar também o parafuso, tá, ou os parafusos, E eu vou explicar direitinho como funciona, tudo bonitinho, tá bom pessoal? Então eu gastei 1300 aí com as rodas, novas e mais 150 no jogo de parafusos, Vou pegar aqui uma tomada bonita do carro, um ângulo bem legal pra vocês verem aí, Então pessoal, com relação as rodas, foi exatamente isso que eu fiz, tá, Confirmando aí a pergunta de alguns inscritos, de fato o carro vem sem rodas, tá, Eu comprei no Mercado Livre, achei um cara, e esse cara lá de Santo André, E comprei as rodas usadas, tá, mas estão novas, não tem detalhe nenhum, tá bom? E é isso pessoal, com relação as rodas, acho que ficou claro aí pra vocês, né? E é isso pessoal, com relação as rodas, tchau, 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 tchau. Pessoal, para efeito de ilustração, essas são as rodas originais que vem no Toyota Yaris XL Live, né, Que é o modelinho de entrada, o modelo 2021, pelo menos o 2021, é certeza que não vem mais com roda de liga, tá, Esse modelo de entrada, no passado ele vinha, acho que com a roda, mas agora vem com essas rodas de ferro aí, né pessoal, Tudo para conter o custo, então para você saber, se você quer trocar a roda do seu carro, Uma coisa importante é você saber que, esta é a porca original que vem no carro, tá, Se você for por roda de liga, essa porca não serve, você tem que comprar a porca específica para a roda de liga, tá, Ela é um material diferente, ela tem uma arruela aqui, uma área de contato maior, por que que é assim, né, Porque a roda de liga, teoricamente, na verdade ela é mesmo, mas sensível, né pessoal, Ela não é tão resistente como uma roda de aço, então ela precisa de um parafuso maior, E um aumento significativo na área de contato, né, olha para vocês verem, Essa aqui ela fica assim na roda do carro, né, e essa desse jeito, as duas são, Aqui tem esse chanfro, né, mas olha que a área de contato de uma é bem maior que a outra, Então, se você for trocar as rodas do seu carro, você precisa considerar essa aquisição também, Além das rodas, tá, o jogo de rodas desse tipo de porca, tá aí na ordem de 150 reais, tá, Já as 16 porcas aí que você vai precisar, tá bom, Então, essa aí que são as rodas que vem original, né, E ela deixa o carro empobrecido, né pessoal, Se você for olhar as rodas de liga em relação a essas daqui, Ainda que essa calota nem seja tão feia assim, dá uma empobrecida no carro, né, As rodas de liga deixam o carro mais bonito, Lembrando que essas rodas de ferro são talas 5,5, tá, Iguais as de liga original do carro da Toyota, tá bom? Bom pessoal, numa medida extrema de capricho, Você pode apertar as porcas da roda do seu carro com o uso do torquímetro, Lembrando que o Toyota Yaris e o Toyota Corolla usam o mesmo torque de aperto nas porcas da roda, Que é 103 N por metro, vou mostrar pra vocês como é que funciona, Prontinho pessoal, a porca tá apertada de acordo com a especificação do fabricante, tá bom? Se vocês estiverem interessados como usa o torquímetro de forma correta, Eu vou deixar o link aí do vídeo pra vocês verem lá, Lá eu explico corretamente como usar, como manusear o torquímetro, tá bom? Pessoal, no vídeo anterior, não ficaram legais as imagens das palhetas híbridas, E eu decidi colocar nesse vídeo aqui pra que vocês possam ver como fica bacana, A visão externinha aqui das palhetas, No outro vídeo, por um erro meu, o vídeo ficou com a qualidade esquisita, Não dá nem pra ver direito, Eu espero que agora, em definitivo, dê pra vocês verem como fica bacana, Dá um aspecto mais de Corolla e menos de Etios, Se é que a gente pode usar assim, né? É que o carro, como eu falei, ele tem uma silhueta bacana, E lembra muito o Corolla, né? Então nada mais justo que ele ter umas palhetas iguais as do Corolla, né? E não parecidas com a do Etios, né? Não sei se vocês concordam aí, tá bom, pessoal? Essa é a visão interna com as novas palhetas, pessoal. No vídeo anterior, ficou muito, muito ruim a imagem, E não deu pra ver direito. Tá vendo? Fica com a carinha de Toyota Corolla mesmo, Olha como fica legal essas palhetas, tá vendo? Ela dá uma sensação de... De Corolla, se pode dizer assim, entendeu? Aquelas outras são meio pobrezinhas pro modelo e pro estilo do carro, né? Mais um pouquinho aí pra vocês verem aí o estilo da palheta. E como não poderia deixar de ser, essa cena aqui terminar testando ela, né? Olha, ela limpa bem legal, pessoal. Então se o grilo for por uma palheta de qualidade ruim, ó, Pode ficar tranquilo, Que ela filma bem legal mesmo. Bom, pessoal, e pra terminar, Um pouquinho da vista aqui a bordo do Toyota Yaris. Agora com as palhetas à la Corolla. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo. Falou!